Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Com a cola branca, colo o tecido na lata desta forma. Corto um círculo de cartolina. Revisto com tecido. Revisto também o fundo da lata. Corto seis pedaços de fita. Dobro dois centímetros. E colo desta maneira. E é só colar a corda de varal por baixo e por cima das fitas assim. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Revista os dois lados da tampa de MDF com tecido Coloca um puxador Faça o mesmo na caixa de papelão Corto cartolina nas medidas da caixa de papelão Revista o com tecido usando cola branca Feça o mesmo na caixa de papelão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para as alças, dois pedaços da corta de varal. Para os pés, puxadores. Tchau, tchau. Passa na cor marrom escuro. Passa uma demão de verniz. Corta um pedaço da embalagem de pão. Amasso. Pinto com o lado áspero da esponja usando tinta nas cores marrom escuro, branco e metal colors ouro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corta o papel na medida da lata. Colo com cola branca. Para os pés, puxadores de madeira também pintados. Para a tampa, corto dois círculos de papelão. Pinto o círculo menor e revisto o círculo maior. Coloca um puxador. O círculo menor e revisto. Faço o mesmo em um pote de vidro. Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!